Isso abriu um leque muito grande de oportunidade, principalmente nas grandes companhias. Bom, como o professor mesmo quis dizer, existem essas atividades extras que não fica só limitada a teoria nas salas de aula, também existe a prática. Pode falar mais um pouquinho sobre esses diferenciais que existem no curso? Bom, o nosso curso da região, ele é o único que possui quatro semestres de atividades essencialmente práticas, áreas em laboratórios, nós temos convênios firmados com empresas gestoras de sistemas contábeis e com as entidades de classe, nos quais nós temos cursos. Ultimamente, a cada dois meses, nós temos um curso na instituição, formando um mundo de obra qualificado e direto para o mercado de trabalho. E o nosso acadêmico, ele tem essa vantagem, ele estará mais facilmente inserido no mercado de trabalho estando com a gente. E é claro também, professor, que o corpo docente dos professores, a formação também faz toda a diferença. Faz. Nós temos um corpo altamente qualificado, todos atuam na área contábil, não são só docentes, os da área específica. Então, isso dá segurança. A prática da profissão. Exatamente. Dá segurança ao acadêmico em que ele vai sair qualificado. Professor, agora, falando também em diferenciais, a UDC tem algumas parcerias, os cursos de ciências contábeis, algumas parcerias importantes. Temos. Uma que a gente considera bastante importante é que nós fazemos parte do comitê gestor de desenvolvimento local do município de Foz do Iguaçu, no qual participam diversas entidades, o SEBRAE, o SICOB, a CIF, a Prefeitura como gestora principal. E esse programa, ele visa levar desenvolvimento ou trazer para formalidade empresas ou pessoas que estão na informalidade. Esse é um programa, além de social, ele é um programa gerador de recursos para o município. Isso é muito importante. Osor, aquele candidato que ainda não conseguiu fazer esse vestibular, mas pretende fazer uma prova agendada de ciências contábeis, como é que pode proceder? Vir até a faculdade, conhecer um pouquinho mais a estrutura do curso? Na verdade, o convite é que ele venha e conheça a instituição. Nós temos uma biblioteca revitalizada, excelente biblioteca, com uma literatura atualizada. Os laboratórios nossos de prática, as estruturas, a sala de aula, o corpo docente, embora a gente esteja de férias, entre aspas, né? Mas a gente está todo dia aqui e estamos de portas abertas, esperando os candidatos. Professor, obrigado pela sua participação nesta notícia. Eu peço. Obrigada, professor. O número de visitantes no Parque Nacional aumentou nos últimos meses. Os brasileiros continuam representando a maioria dos turistas. O número dos visitantes no Parque Nacional do Iguaçu tem aumentado, conforme o levantamento divulgado pela assessoria do parque. Janeiro foi o mês de maior movimento, com 198.521 visitantes, seguido dos meses de fevereiro, com 125.469 e abril, com 120.495. Para o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, o crescimento está diretamente ligado ao título, concebido as Cataratas do Iguaçu, como uma das sete maravilhas da natureza. E a expectativa é que até o final do ano, o Parque Nacional do Iguaçu receberá 1,5 milhões de visitantes. O museu mais visitado do mundo, o Louvre, em Paris, foi tema de uma feira promovida por alunos do Colégio Anglo-Americano do Paraguai. A exposição também encantou os visitantes. Uma viagem ao tempo, exatamente em Paris. Isso mesmo, o Colégio Anglo-Americano de Ciudad de Leste, no Paraguai, trouxe um pouco da história da França. Professores e alunos fizeram da escola o verdadeiro Museu do Louvre. Para quem não conhece a história, vamos lá. O Louvre é o museu mais visitado do mundo e no interior de suas paredes guarda preciosas relíquias que fazem parte da história cultural da humanidade. Na abertura do evento, o hino nacional e os três melhores alunos segurando as bandeiras e o diretor-geral do Colégio Anglo-Americano fez o pronunciamento e comentou sobre a importância do projeto. O próximo projeto será o Angro nos Estados Unidos da América. Vamos apresentar em novembro deste ano. Com certeza será melhor. Mas gostaria de agradecer a todos a presença de nossa equipe que é agora para somar com o grupo, que é a professora Miguelina, a professora Cira e toda a equipe. Teremos a paz agora. Abrir a cabeça, algo diferenciado, as crianças, os professores estudando o Museu do Louvre, estão estudando outro país, outro continente, estudando a França, a gente vê as crianças estudando a Sala Richelé, a história do Napoleão, os Etruscos, o Egito. Então é uma conversa diferente. Além de eles terem feito aulas de francês durante este semestre, uma vez por semana, eles puderam, como eu falei, abrir a cabeça, abrir para outra língua, para outros países, outras experiências, principalmente que a gente passa na sala e vê conteúdo, um conteúdo diferenciado. Isso dá algo grande. Como eu falei, a história do mundo, o Museu do Louvre é o maior museu do mundo, é o melhor museu do mundo, é o museu da história do mundo. Então, por que não esse trabalho aqui? O próximo trabalho nosso vai ser com relação aos Estados Unidos, mas é um grande primeiro passo aqui para o Paraguai, tenho certeza que o envolvimento foi até maior do que a gente esperava das crianças, dos professores, inclusive até das famílias. Cada professora deu o máximo de si para que a exposição ensinasse ao máximo os pais e os alunos. Este é um projeto institucional, o Anglo e o Mundo, se denomina o projeto. Temos como escola asociada, a Unesco, trabalhamos muito de cerca com o patrimônio mundial, nacional. Trabajamos com os chicos a parte da importância do patrimônio.